Olá, tudo bem? Aqui é o Ed, vou explicar para vocês os possessive adjectives e os possessive pronomes. Qual é a diferença? Bom, vamos começar com uma revisão do que são os possessive adjectives. Então, se você traduzir ao pé da letra, fica adjetivos possessivos, mas em português seria só o pronome possessivo. Então, é meu, seu, dele, teu, por aí vai. Então, você tem aqui, por exemplo, my hat, meu chapéu, our hats, nossos chapéus, your hat, o seu chapéu ou teu chapéu. Depois eu vou colocar um vídeo muito importante para vocês, para vocês verem que seu é your, pode ser his ou pode ser her. Mas o your é quando só o teu, o pessoal confunde bastante. His hat é o seu chapéu, mas é o chapéu dele. Her hat é o chapéu dela. Então, cuidado com isso, porque seu, em português, pode ser teu, dele ou dela. Mas você tem que pensar qual é a pessoa. E their hats, os chapéus deles. Então, I vira my, we vira our, you vira your, he vira his, she vira her, they vira their, it vira its. Então, você tem lá. Como é que eu falo? Eu gosto do meu emprego. I like my job. Nós gostamos dos nossos empregos. We like our jobs. Nós gostamos dos nossos empregos. Você gosta do seu emprego. You like your job. Ele gosta do seu emprego. He likes his job. Ela gosta do seu emprego. She likes her job. Eles gostam de seus empregos. They like their jobs. Percebam que job aqui está no plural, mas esse they're não está no plural. Bom, na verdade, ele está no plural, mas ele não precisa do s. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o verbo, ele não tem, o verbo não, o pronome, ele não tem plural. Ele é sempre dessa mesma forma. O plural vai aparecer sempre no quê? No substantivo, na palavra que vier depois, tá? Então, a gente tem aqui, minhas mãos, my hands, nossa casa, our house, a mãe dele, his mother, seu melhor amigo, your best friend, her new car, o carro novo dela, their room, a sala, o cômodo deles. Então, aqui, eu posso falar Diane's car, o carro da Diane, ou her car. Marido da Diane, Diane's husband, ou her husband. Diane's children, ou her children. Então, dela, ou sua. Sua bicicleta, só que é duende, então não é your bicycle, é his bicycle. His sister, his parents. Mr. and Mrs. and Thompson. Their son, their daughter, their children. Toma cuidado pra não confundir o it's com o it's. Ou it is. Oxford é famosa por sua universidade. Oxford is famous for its university. I like Oxford. Oxford, it's a nice city. Eu gosto de Oxford. É uma bonita cidade, uma bela cidade. It's aqui. Então, toma cuidado pra não confundir os dois. Isso aqui vocês já viram antes, mas vale a pena vocês revisarem. Por quê? Porque, às vezes, nos exercícios a gente coloca. Eu vou lavar minhas mãos. I'm going to wash my hands. Ela vai lavar as mãos dela, she's going to wash her hands. E tem um exercício que é interessante que vocês falarem, colocarem, o que... Ah, eu vou ler da família. Isso aí, geralmente, é matéria de sexto ano, mas é bom revisar. E esse tipo de exercício também é muito bom. Então, você sabendo essas, agora vai ter uma transformação. O que acontece? Por que que esses daqui chamam-se adjective pronouns? Porque eles estão ligados com um nome, um noun, com um substantivo. Então, você precisa ter uma palavra depois pra complementar a ideia. Mas aí, como é que eu falo o meu? O meu, você fala mine. Ou pode ser só meu sozinho. Então, aqui. Why vira my, my vira mine. Percebam que, olha só. Aqui tem um or. Quer dizer nosso. O nosso é ours. O ours. Você põe um S ali. You vira your, yours. Esse yours não é plural. Quer dizer, o seu. Eu posso perguntar pra você. What's your name? Aí você me responde. Vai lá. João. And yours. Eu, seu. Ou eu posso falar. My name is Ed. And yours. E o seu. Certo? Então, esse yours aqui, esse S, na verdade, é como se fosse aquele apóstrofo S da posse. Tá? Então, não é plural. Tá? It's my money. É meu dinheiro. Ou é meu. É nosso. É teu. Ou seu. É dele. É dela. É deles. Lembrando, pode ser plural? Pode, mas nem sempre é plural aqui. Tá? Então, tome muito cuidado com isso. Pra não confundir. Dica básica. Acabou a frase, você usa essa forma aqui. Usa os possessive nouns. Tá? Você vai usar esse aqui porque esses daqui, essa coluna aqui, eles não podem terminar a frase. Esse aqui não termina a frase. Final de frase vai ser sempre esses daqui. Uma dica bem fácil agora, né? Então, se você tá fazendo uma prova e aí você tem lá um exercício que você tem que decidir. Mas não só pra prova. Vamos pensar no dia a dia, né? Então, olha só. My hands are cold. Minhas mãos estão frias. Então, você tem que ter uma coisa depois. Seu livro. Your book. Agora a chuva dela. Her umbrella. Agora eu vou perguntar. Esse aqui é meu ou seu? Esse livro é meu ou seu? Is this book my or yours? Você não precisa repetir. My book or your book. Você só vai usar o possessive noun. Tá? Então, olha só. I didn't have an umbrella. Não tinha o guarda-chuva. So, and gave me hers. Ela não me deu a dela. Então, toda vez que você usar o a dela ou dela, você vai usar o possessive noun. Esses daqui. Esses daqui que a gente tá vendo na aula de hoje. Certo? Se tiver uma coisa depois, você vai usar os possessive pronouns, que são esses daqui. Espero que tenha ficado simples. Se não ficaram simples, esse vídeo vai ficar no YouTube. Entra no YouTube e coloca alguma pergunta se vocês não entenderam. E se vocês não entenderam, eu quero que vocês coloquem uma frase usando o possessive pronoun e o possessive noun. Pra eu ver se vocês entenderam mesmo. E eu vou dar um positivo aí pra quem fizer isso. Certo? O vídeo vai estar... Vou colocar o vídeo no YouTube e aí vocês comentem lá. Certo? E esse exercício que tá aqui, ele é o exercício que eu geralmente pego na prova. Olha, eu já falei qual que é o exercício da prova aqui. Certo? Também tem os exercícios aqui deste livro pra quem tem. Mesma coisa, ó. Ele tá falando. Se tiver, óbvio. O zero por não, quer dizer, um doso, um das. She's a friend of mine. Tem uma música que eu não posso colocar aqui, senão o YouTube me bloqueia. Que é Sweet Child of Mine. Que é do Guns N' Roses ou da Erva Lavigne. Vocês podem usar essa música pra estudar também essa estrutura. Então, olha só. Se tem o of, você vai usar mine, mas você pode falar she's one of my friends. É diferente eu falar she's my friend. Ela é minha amiga. E she's a friend of mine. Ela é uma amiga minha. Certo? Quando o possuidor é indicado por um pronome indefinido. A pessoa ser direct pode encontrar com o singular ou plural. Everyone wants bring her slide projector. Everyone wants bring their slide projector. Hoje em dia A gente dá preferência Se você não sabe Se é homem ou mulher Porque tem o his E o her aqui Se você não sabe Se é homem ou mulher Você dá preferência para Theirs Dá preferência aqui para ele Por quê? Porque aí não denota Você faz escolha e gramaticalmente fica melhor Lembrando que theirs é sempre plural Então é a melhor forma E você não cria mal entendido Você não entra em questões De gênero E todo esse tipo de coisa Aí Os possessive objectives Vem antes do substantivo Então são esses daqui E os possessive pronouns Eles ficam sozinhos Então olha só Eles substituem o substantivo Então We're doing our homework Nós estamos fazendo o nosso de casa O nosso de casa Are you doing yours? Você está fazendo A sua ou o seu Então yours aqui A sua ou o seu Então lembrando disso A sua ou o seu A tua ou o teu Yours Não cuidado para não confundir de novo O her com its E com hers Certo? E aí você tem os exercícios Que ele está pedindo Esse exercício está pedindo Para que você Circule os possessives Aqui Adjective E processive pronouns E eu vou pedir Para que vocês também Façam a tradução Deste exercício Tá? Esse mestre Vocês vão traduzir tudo Eu quero todo mundo Crack No exercício 6 Vocês vão completar Com os possessives Aí pode ser Possessive Adjectives Ou Prosexive Pronouns Na página 84 Vocês tem mais exercícios Desse aqui Também é para fazer Também é para traduzir E aí a gente termina aqui Depois você tem O do John Carlos Martins Que a gente viu Na aula passada E aí eu vou explicar Para vocês também Na próxima aula Como é que vocês vão Entregar o trabalho De biografia Então o que vocês Podem começar a fazer já Tentar já Montar uma biografia Certo? No Simple Past Contando aí Conta aí a história Dos seus avós Começa pela história Dos seus avós Depois chega na de vocês Certo? É isso aí Até a próxima aula